A falta de acessibilidade ao auditório da Câmara foi motivo de reclamação. Para chegar ao local, é preciso enfrentar uma escadaria, uma barreira para pessoas com mobilidade reduzida. A presidente da casa, vereadora Ana Lúcia Chimenez, se comprometeu a buscar soluções que garantam mais acessibilidade às dependências do Parlamento Municipal. O nosso compromisso é tão maior e essa preocupação foi tão grande que nós chegamos a organizar, a falar com o deputado Humberto Coutinho para que a gente possa se agendar e estar previsto para agora, para esse mês, para que a gente possa falar com o Flávio Dino para ele liberar esse recurso para que a gente possa fazer uma construção com essa acessibilidade maior como o Governo do Estado pode fazer e nós desejamos e sonhamos. O vereador Duval Júnior apresentou o projeto inspirado na Lei 8.213 de 91 que dispõe sobre a reserva de empregos para pessoas com deficiência. Para empresas com número de 100 a 200 empregados, a cota é de 2%. Empresas de 1.001 em diante, a cota é de 5%. O vereador pretende incentivar a prática no serviço público municipal, principalmente no que se refere a empregos por contrato. Mas a questão dos contratos é muito importante se ater a essa questão, porque nós temos que nos comparar com o que é bom. No sul do país, hoje mesmo, nas cidades, nos lugares mais desenvolvidos, todos os setores, tanto faz ser público ou privado, eles estão obedecendo esses 5%. Membros de associações que representam as pessoas com deficiência em Caxias, como é o caso da ADFIC, compareceram à sessão em apoio ao projeto. O Duval Júnior está de parabéns quando ele criou esse projeto de lei e aí a gente espera que a Câmara toda aprove, no sentido de que possa viabilizar uma qualidade de vida melhor para as pessoas com deficiência do nosso município. Da tribuna da Câmara, o vereador Jerônimo Cavalcante assegurou que as obras do Hospital Regional de Caxias continuam a pleno vapor. A obra lá está continuada, não vai parar e vai ser conclusa no tempo habitado. Esse governo tem que estar avaliando os contratos, você viu recentemente aí que todos os contratos do Estado da Saúde teve um superfaturamento de mais de 30% e é preciso se avaliar isso para que realmente possa sair uma obra pronta, no tempo certo, mas com condições de atender a população.